Música Você só joga com ela, iô 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 Mas eu tô feliz, iô iô Estou com iô 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 comigo, iô 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 Mamá, mamá, mas eu tô feliz, iô 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 E ainda tenho três meninos Um mais velho joga iô iô, um com quem joga iô iô O caçuda só não joga porque a iô iô deixou Um mais velho joga iô 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 i Eu tô perdido, pois já tô velho pra jogar Eu tô perdido, pois já não faço a ioiô Eu só gostava com ela de fazer ioiô, iaiai Eu só gostava de fazer ioiô Mas eu tô feliz, só com ioiô, iaiai Comigo, mas eu tô feliz Ainda tenho três meninos O mais é jogar ioiô, o meio joga ioiô O caçula é só, joga com a ioiô, iaia não deixou O mais é jogar ioiô, o do meio joga ioiô O caçula é só, joga com a ioiô Baixa o som aí, justa a causa Ioiô, ioiô, ioiô Isso aí galera, de novo a galera aqui também Ioiô, 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 vamos tocar energia Fazer a festa, bro, vamos fazer acontecer Ioiô, ioiô, ioiô Eu tô perdido Eu tô perdido Eu tô perdido